Queres tipo bué das cenas mais baratas? Utiliza o código GOZAL e ganha uns fantásticos 0% dos contos e todos os sites do mundo! Como é que é meus putzmanés? Sejam bem-vindos ao segundo episódio deste Modo de Carreira com o Arsenal e o que é que temos aqui? Temos muita contratação bonita para fazer. Mas antes, eu tinha-vos pedido para darem sugestões não só de jogadores para contratar mas uma sigla para os nossos 3 galácticos da frente. Alexis Coutinho e Lacazette. E a que eu achei mais adequada é uma que vai ser... PAZ! Epa, quando for o golo é PAZ! Paz! Puma! Dá-lhe uma coisa! A do PAZ foi o Tabs underscore 199 mafrend acho que estou a dizer o nome bem. E agora, vamos ver os juradores. Mas antes, uma coisa que eu vos queria dizer. Eu fiquei um bocado aziado de não termos conseguido vender o Alcott porque eu pus para pensar e o Alcott vai ser completamente inútil. Não vale a pena ficar com ele porque nós temos aqui o Alcott no banco. Mas nós vamos querer é o Elbeck no banco. Faz muito mais sentido. Ora bem tio Alcott, está na hora de abandonares os teus sobrinhos. Lamento. Sobrinhos porque é teu Alcott tio, parece que é tio. Portanto, todos os outros jogadores são sobrinhos da... E agora, à parte que vocês querem, vamos ver que galácticos é que temos aqui para contratar. Rafael Guerreiro. Acho que é fixe. Ele aqui está a médio esquerdo mas a gente consegue adaptá-lo bem à defesa esquerda. Agora até acho que dá para fazer treinos de adaptação a posições. Deve ter sido um pedido específico do Jorge Jesus aqui para o FIFA 18. Outro defesa esquerdo, Alaba. Grande abixo. Eu sei que eu já o tive no FIFA 15 no Sporting. Mas não faz mal. Na verdade, já passou muito tempo. Portanto, podemos voltar a contratá-lo. Se conseguirmos, né? Provavelmente não vai dar. Fabinho. Médio defensivo do Mónaco. Grande besta. Muito bom jogador. Tem grande margem de evolução. Danilo Pereira. Eu achei boa sugestão também. Danilo e William. Acho que aqui no FIFA são dois jogadores muito equilibrados. Claro que eu preferi o William porque sou do Sporting. Mas como eu também no FIFA anterior fiz carreira com o Sporting e joguei sempre com o William. Epá, pronto. Não me importa. Tentar o Danilo. Este gajo do Dortmund que eu nunca soube dizer o nome dele. Não sei se é Weigel. Weigel. Vai ser o Julien. Julien. É isso. Eu adoro o gajo na vida real. No FIFA não sei se será assim tão bom. Mas na vida real eu gosto. Portanto, pus aqui também. Vocês sugeriram. E de resto acho que é isso. Os outros eram os que já cá tínhamos. Cantei a William, Alexandre e Marcel. E já tínhamos mandado uma proposta de 20 milhões mas recusaram. Era normal. Vamos ter que oferecer jogadores em troca também. E vamos começar a fazer propostas para essa gente. A prioridade eu acho que é Rafael Guerreiro. Vamos tentar abordar para comprar já. Bora lá não tive em guerra. Eu confio em ti. Tu és bom a negociar. Troca de jogadores. Vamos dar o Monreal em troca. Como eu tinha dito é um jogador que não faz muito sentido estar mantendo o plantel. Ah ok. Ele vai me pedir. Pois porque o Rafael Guerreiro é de médio esquerdo aqui. E a gente aqui vai pôr a defesa esquerdo. E o Monreal é lateral. Eu não sei se vou conseguir desta forma. Vamos tentar. O Monreal está avaliado em 9 milhões e meio. Eles estão a pedir o Monreal mais 38 milhões ponto 4. Se calhar é porque o Monreal também não é de médio esquerdo como o Rafael Guerreiro. Portanto eles pedem mais dinheiro porque não querem tanto trocar. Vamos tentar 21. Futura venda. Vamos dar 25%. Eu até dava 100 porque eu não tenho ciência de vender. Não aceitaram. É mano o Rafael Guerreiro é imigrante ainda por cima. Eu ia lhe dar um prémio e assinatura o gajo ia aceitar mesmo na boa. Eu queria tentar dar outro jogador. Mas vamos terminar a negociação por agora se calhar. Temos que vender a gente primeiro. Vamos tentar aqui o Julian. Vai ser uma troca de médios. Vamos dar o Coqla em troca. Francisco das Pixas. Estamos à procura de trazer um defesa esquerdo. Ainda por cima eles querem defesa esquerda. Aquela troca do Monreal pelo Rafael Guerreiro estava mesmo boa. Vamos oferecer o Monreal. Pronto. Ok eles querem 31 milhões e meio. Vamos propor 22. Eu acho que nós 22 milhões ainda temos. Ok. É uma oferta melhor. Podemos aceitá-la. Então já está. Tá bom meus putos. Conseguimos contratar o Julio. E oferecemos foi o Monreal em troca. Portanto agora ainda precisamos mais de contratar um defesa esquerdo. Só um problema. Estamos falidos. E o nosso jogador que era para oferecer em troca já foi dado em troca deste gajo. Conseguimos fazer os 22 milhões para transferências. Mas depois só nos restam 37.700 para salários. Obviamente se eu baixar isto para aumentar o salário. Não vamos ter dinheiro para a contratação. Portanto antes de negociar. Vamos tentar avançar no calendário. Para ver se conseguimos vender alguém. Ou tentar ganhar aquele jogo à Real Sociedade que se calhar dá dinheiro. Não sei. Ele diz que se não chegar a acordo com rapidez deixará de ter interesse. Mas mas meu amigo. Tens que esperar um bocadinho. Deixa só fazer este jogo. Também podemos tentar fazer uma batota. Que é. Já que eles já aceitaram a proposta. Podemos baixar aqui o orçamento de transferências. E ir já negociar o salário. E depois logo saber o que é que acontece. Ora lá. Estive em guerra. Eu confio em ti para convenceres o Júlio das Couves. Ele vai ser crucial. É para ele ficar mesmo feliz. Ele atualmente recebe 46.000 por semana. Portanto também não é assim. Nada de extraordinário. Duração do contrato. Cinco anos. Era isso que eles queriam. Boa. Fiz. Puta. Antivenguerra. Eu estou a gostar de ti. Antivenguerra. É isso. Eu às vezes fico na dúvida se é o Antivenguerra ou se é o Morgan Freeman. É igual. É que se ele for Morgan Freeman é Deus. Puta. Se calhar é por isso que o gajo consegue as contratações todas. Salário. Pronto. Agora chegamos à parte mais difícil. Olha o salário que vem de pré-definido. 1€ por semana dá 4€ por mês. Não é mal também. 4€ bem bom. É melhor que a minha reforma. Vamos dar 50€ e um prémio de assinatura de 1 milhão. 1 milhão? Ele não está a pedir nada. Então não vamos dar 1 milhão. Vamos dar 500.000. Estamos dispostos a aceitar se pagar um salário de 45.000 e um prémio de assinatura de 680. E 1 milhão e 50 após 20 presenças. Vamos aceitar. Agora só tenho medo é que isto não vá a dar para fazer negócio por não termos dinheiro. Se isto for como nos outros Fifas, se passar demasiado tempo e eu não arranjar o dinheiro suficiente para isso, o negócio vai para abaixo. Ou não. Ou já está. Já está o gajo aqui. O jogo deve ter dado um bug qualquer. Esqueceu-se que eu já tinha dado aqueles 22 milhões e assumiu só a parte do salário ter crescido. Quero lá saber. Vai já aqui para médio defensivo, para o lugar do Ramsey. Porquê? Porque nós não queremos assassinar pessoas. Olha aí o puto contigo em guerra. Este gajo é o maior, mano. O gajo consegue as contratações todas. Ele é mesmo Deus. O gajo é mesmo Deus porque ele conseguiu que nós fizéssemos uma contratação sem dinheiro. Como é que eu nunca pensei nisto? Nós precisamos urgentemente de uma defesa fucking esquerda. Já não temos o Monreal para dar em troca. Queremos ficar com o Colas e o Enac para suplente. Agora, para termos esse dinheiro, temos que vender gajos e temos que ganhar este fucking torneio amigável. Júlio vai ser titular. Uma coisa, vocês eram muitas sugestões boas dos jogadores, mas não tenho que prestar atenção a uma coisa. É porque há jogadores que foram transferidos nesta época para os clubes em que estão. Por exemplo, sugeriram o Matites, sugeriram o Ricardo Rodrigues do Milan. O Matuidi também, bom médio defensivo, mas também foi agora para a Juve. Portanto, esses jogadores que foram transferidos agora não dá para contratarmos já. Teremos que esperar por Janeiro. Quem me deu um dia a ser treinado pelo antigo em guerra, o Deus do futebol. Bora lá, mas pode ser o Senado. Vamos redimir-nos daquele primeiro jogo vergonhoso. Olha aí, olha aí, Peter Shea. Começamos muito bem este jogo. Bora com o Alas e o Enac. Tu não te podes lesionar, puto. És o único defesa esquerdo do plantel. Olha para aqui, é isso, Alexis. Vais marcar, Alexis. Vais marcar. Vais ficar na cara do guarda-redes. Vais ficar na cara do guarda-redes, puto. Aí está o primeiro golo no FIFA 18, gravado em vídeo. Aí está o Júlio. Aí está o Júlio. Olha para este passo do Júlio. Que magia pura e que domínio, Alexis. Epá, era isso, puto. Era mesmo isso, puto. Vais assistir o Lacazette da trompete, que não há pena. Não há pena. Isto é Red Card agora. Aí é tudo a ver. Peter Shea, confio em ti, Peter Shea. Eu estava ali a fazer um buraco negro na defesa. O outro jogo do nosso grupo está empatado, o São Paulo com o Inter. Só nós é que levamos três do Inter. Lacazette da... Lacazette do disparate. Bora, substituímos o Edagás. É isso. Tudo para a frente. Espera aí, vamos tentar rematar. Vamos ver o que é que dá, Alexis. Que ganda, bosta. Bora, Xhaka. Bora, puto. Que bosta de remate é essa? A bola nem vai sair do campo. Como é que é possível? É dos confetis. Estão ali a fazer trito. Isto é provavelmente uma das últimas jogadas. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Vamos lá, equipa. Bem jogado. Bem jogado. Alexis. Aos 56 minutos. A Alexis avisar. Incrível. Que jogado. Vê-ste onde é? Vê-ste um estiqui-tac. Puto. Parecia futsal. Agora o que queremos é manter esta vantagem como se não houvesse amanhã. Não percas o problema, lerem-me só chavou. Era isso mesmo, puto. Sei-se daí tão bem, puto. Parecias o Pichini. Agora não. Agora parecia só o Daniel Alves. Ei, isso. Ei, cara, que acabou. Não interessa, ganhámos. As coisas estão assim. Ou seja, o Real Sociedade perdeu os dois jogos. Portanto, agora dependemos de nós. É ganhar o jogo a São Paulo. E passamos às minhas finais. Está aqui o Mr. Reis Nelson Manjerico a fazer um pedido. Epá, já vou mesmo dar-te uma oportunidade de seres vendido. Propostas que é bom é que nada, né? Propostazinhas de coisas. Estás no chupo lento, gostavas de ter óculos. Mas tu, ué, tu não podes. Por acaso, até te vou pôr nos titulares agora. Pô, mané, porque ele pede. É porque eu quero. Vai jogar aqui no lugar do asilo. Eles até mudam de estádio para tornar a amiga. Olha, viste, estádio fecheio. Bora lá, Coutinho. É esse puto. MEU, mané. Que finta. Ai, já tinhas um gajo no meio para passar, seu fusão. Eu é porque fui fuso, não sei. Mertzacker, para o Xhaka, que vai mandar em jeito uma bosta num remate. Porquê que está um jogador chamado Toffoli a correr mais com a nossa equipa toda? Isto é inadmissível. Boa, Peter Sheff. Ah, olha para mim, sou o Jonas. Agora, Júlio. É isso, foi para isto que eu te contratei, puto. Foi para perderes a bola aí numa zona perigosíssima e lançares o contra-ataque do São Paulo. Foi mesmo para isso que eu te contratei, meu puto. A parte dos gastroats, puto, é isso. Well back. Agora não vamos passar. Vamos marcar. Ok, agora devíamos ter passado. Obviamente, devíamos ter passado. Chuta. PENALT! É PENALT! É PENALT! Só está uma vez. Manda-o cá para o tu. Porrada nele. Isso, é isto. É isto mesmo. Ah, que bosta de remate. Não estou habituado a marcar penalti. Isto foi o primeiro penalti que eu marquei no FIFA Select. Acho meu. O que interesse é que está feito? Está a gol. Está a um zero. Continues ter esse a marcar. E estamos a ganhar. E provavelmente... Provavelmente não. Se acabar assim, qualificamos-nos para as meias. Eu estou a sentir que este jogo está a precisar do auxilo. Vamos pôr o Hellback para a frente e mandar o auxilo para dentro de campo. Bora lá. Corre pela tua vida. Mas não te lesiones. Faz... Cuidado! Não te lesiones, puto! Cuidado! Que domínio, Hellback. Vais marcar o golo da vitória. Aí está. 2 a 0. É o golo da tranquilidade. Não podemos perder este jogo agora, obviamente. Epá, este domínio aqui foi bom. Foi tipo aquele que o Dumbiá tentou fazer contra o Barça. A diferença é que não foi simulação a seguir. Não se lesionou durante 3 semanas. Viram que foi só o auxilo entrar para isto ser logo outro golo. Olha o auxilo. Olha o auxilo. Aí está 3 a 0. Oh, já está. O auxilo assiste. Eu amo este game. Bora, Hellback. É esse o Coutinho. Pé esquerdo e emjeito ao lado. Olhei. Olhei. Não faz mal. Está 3 a 1. Eu acho que isto está controlado. Bem jogado. Hellback. Vais marcar outro. Agora é pé esquerdo. Puzilamento na boca. Ok, acabou. Passamos às minhas finais deste troféu. Importantíssimo. Não sei como é que este troféu não está nos objetivos críticos do Arsenal. E o Inter ganha o 3 a 0. Portanto, não somos a única equipe a levar 3. Temos que ver quem é que vai ser o nosso adversário nas meias finais. Vai ser o Sevilha. Proposta de transferências pelo Nequetia. Olha só. 270 mil? A sério? Vamos tentar negociar. Vamos pedir talvez 360. Todos os cêntimos poderão ser importantes no fim. Ok? Que este gajo só por este valor não é nada de especial. Mas vendermos 5 assim já dá tipo 1 milhão e meio. Também não é nada de especial. Não posso oferecer mais que 300 ideias. É pá, ok. Vamos ver. Vamos aceitar 300 ideias. Bora. Vai lá a tua vida. É isso. É dinheiro extra que entra. Já dá como os bifanas. Queria agradecer-lhe por me ter dado esta oportunidade, mister. Não tens de quê, boa costa? Boa costa que é tipo Hellback muito pescada ou não. Equipa na máxima força. Tudo com a barrinha verde no máximo. Vamos embora para as meias finais desta taça importantíssima. É mais importante que em Champions. Bora Alexis. Isso. É pá, que jogada oh Zil. Vais marcar. Logo a abrir. É pá. Meu Deus. Este gajo é tão bom. E que jogada manéres. Viram aquela triangulação. Ao primeiro minuto logo. Pumba. Que jogada. Oh. Grande passe. Grande passe, sim senhor. Grande passe. Lacazette da internet. Chuta. Remata. Aí está Lacazette a partete. É. Que jogada Lacazette. Agora ganha oh Zil. Oh Zil vai assistir o Lacazette. Aí está. Agora chuta. Cagandagulo. Controlada. Estava perfeitamente controlada. É. 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 Parecia. Ben e Eder. Aquele gajo vale por 2. É o Ben e o Eder. Olha aí. Anda passe. Corre Alexis. Corre. E vai lá chegar. Parecia a Iniesta. Cruzamento. É. Está Lacazette. Marcado de cabeça. E vocês sabem que eu não gostou. Paz. Foi paz este. Pumba. Alexis. Palacazette. Paz. Vocês sabem que eu nem gostou. Marcado de cabeça. Isto agora está aí tudo. Isto está aí tudo. Viram este. Aquele passo com o Alexis. E o cruzamento. Perfeito. E o cabecilente. Para o lado do oposto. Olha. Eu nem vos digo nada. Esta magia. Esta magia pura. Temos um gajo ilusionado. É o Mustafada. Juveleu. Bora. Vamos expor aqui o Mertzaka. Inter ganhará a Roma na outra meia final. Portanto. Se calhar a final vai ser o Arsenal e Inter. Portanto. Vamos poder nos vingar daquele 3 a 0. Mas se acontecer vai ser no próximo episódio. Bora Giroud. És boa da rápida. Não. Não és. Mas faz bons passos. Também não. Para que é que existes então? Olha. Boa. Passa para o Giroud. Isso. Chuta Giroud. Vai marcar a ganda gula. É. Ganda arremata. O gajo aumenta que mata bem. Bora ao Elbeck. Chuta. 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 Vem para isto porque ainda vai dar para o quarto golo. Olha para este passo do Elbeck. Pumba. Cabecinha. Estamos na final. E vamos ver quanta guita é que o Antivenger recebeu por ganhar isto. Prémio do turnê mais de 3 milhões e meio. Portanto já estamos com 6 milhões extra para transferências só por causa disto. E Mustafa lesionado 7 meses. Sete meses? Sete parking meses? Afinal precisamos de um central também. Porquê? Porquê filho? Porquê? Porquê te faz isso? Porquê que gastas? Isto é uma aluna ligável. E fica fora 7 meses. O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isto? O que é que é isto? Para o Walcott e ganhar o torneio. Porque provavelmente lá é logo mais de 4 milhões ou 4 e meio. Para o próximo episódio vamos ter a final desta porra. E vamos acabar o mercado de transferências. Vamos fazer essas contratações que faltam. E é isso. Mais uma vez muito obrigado por todo o vosso apoio. A sério manés. Até a próxima. Fiquem bem. E que manés esteja convosco. Tchou.